Vem sentir a era das águas O velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza Vem tendo total amor Segue a história em cada ar de Atlantes Todo começo é o caos A raça humana, a eterna, a mutante Nasce um plano sal Raiou o sol Que acha a luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar O silêncio do teu mar Linda sereia Contou a Iemanjá Nas ondas Que lavam a terra Vem tecendo um espiral Tom sereno E pulsa no mantra Do teu canto sideral Deusa da fonte Rei de gigante Espelho do eterno altar Dom da visão do voo Distante sonhos pra nos lembrar Raiou o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia Linda sereia Rodoi a Iemanjá Arrasta a chinela A river show Vem sentir Somos divinos Grão de areia da razão Num só corpo De unicamente ir Escolhemos free reason Esse é o motivo incerto Destino o tempo É uma ilusão Iris da noite Ela revela Próxima dimensão Ai, oh, oh, o sol Que haja luz No novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar O silêncio do teu mar Linda sereia Rodoi a Iemanjá Ai, oh, o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia Rodoi a Iemanjá Ule 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 Ule